Música Fala galera, fala fofos e fofas E como me pediram agora há pouco Estou mostrando aqui o som da bateria Que eu confeccionei hoje Eu confeccionei essa bateria com canos de PVC Esse aqui é de 200 milímetros Esses dois aqui é de 150 Eu coloquei tons diferentes para dar o diferencial do som Esse aqui eu coloquei corino Para deixar o som mais grave E aí resolvi atender o pedido que me fizeram para mostrar Porque a Lívia estava brincando ali agora há pouco E ela estava fazendo algumas células rítmicas A gente passou essa música rapidinho aqui E está mostrando o som da bateria para vocês Valeu!